Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Regimento de elite Su-57 da Rússia implantou caça furtivo para ataque com mísseis em Luhansk e chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos destaca grandes melhorias no setor de defesa da Rússia. A Força Aérea Russa desdobrou um caça Su-57 de quinta geração para missões de ataque contra alvos ucranianos na disputada região de Luhansk, com relatos não confirmados indicando que a aeronave entrou no espaço aéreo ucraniano durante a operação. A aeronave teria usado o mísseis de cruzeiro KH-59 e MK-2 para atingir alvos além do alcance visual. Vários aspectos do novo relatório permanecem questionáveis, incluindo como era conhecida a classe de mísseis que a aeronave utilizava e por que o Su-57 entraria no espaço aéreo da Ucrânia, uma vez que o KH-69 foi capaz de atingir alvos em Luhansk a partir do território russo. Os ataques realizados com o KH-59 e MK-2 entre 7 e 8 de fevereiro marcaram a primeira confirmação de seu uso por fontes ucranianas, com a classe de mísseis anteriormente testada em combate na Síria, mostrando-se altamente eficaz na neutralização de alvos de pequeno porte fortificados. Apesar de seu alcance de combate de 300 quilômetros, o mísseis é compacto o suficiente para ser transportado internamente nos compartimentos de armas da aeronave Su-57, permitindo que essa mantenha sua baixa assinatura de radar. Isso confere uma vantagem única, já que nenhuma outra aeronave de caça de quinta geração possui essa capacidade de transporte interno de mísseis. Deixe seu like para incentivar o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes e as últimas atualizações do mundo militar. Atualmente, dois batalhões compõem um único regimento equipado com caça Su-57, com um total de 22 aeronaves em serviço até o final de 2023. O ritmo de entrega aumentou significativamente em comparação com os anos anteriores, com 12 aeronaves entregues em 2023 em comparação com apenas 6 em 2022. Está previsto que mais de 20 aeronaves sejam entregues em 2024, impulsionando a produção da classe para um nível sem precedentes, rivalizando apenas com os caças F-35 americanos e os chineses J-10C, J-16 e J-20, em termos de escalada de produção. Com um custo aproximado de 35 milhões de dólares por aeronave, o Su-57 se destaca como uma opção mais acessível em comparação com seus concorrentes globais, o chinês J-20 e o F-35 americano. Inicialmente planejado para ser a espinha dorsal da Força Aérea Russa, em meados da década de 2020, com mais de 200 programados para serem colocados em campo em 2025, a produção em massa só começou em 2024, devido a atrasos significativos no programa. Uma nova classe de bombas planejadas especialmente para o Su-57, a PBK-500U Drell, está prevista para entrar em produção este ano, o que poderia aumentar significativamente a possibilidade de a aeronave ser implantada mais profundamente no espaço aéreo ucraniano para atingir alvos de distâncias mais próximas, como parte de testes de combate. O general Randy George, chefe do Estado-Maior do Exército Americano, ressaltou os avanços significativos na indústria de defesa russa nos últimos dois anos. Ele destacou os progressos notáveis nos drones, na precisão das munições e na guerra eletrônica, demonstrados durante os combates na Ucrânia. George disse que nunca é bom começar subestimando seu adversário, acrescentando que Moscou se saiu muito bem ao injetar dinheiro e energia na sua base industrial. A secretária do Exército, Christine Wormuth, também concordou com as avaliações do chefe do Estado-Maior do Exército, observando que a Rússia conseguiu revitalizar sua base industrial de defesa, apesar das sanções impostas pelos países ocidentais. O fornecimento de munições para as forças ucranianas tem sido particularmente desafiador para o mundo ocidental, o que, juntamente com a grave escassez de mão de obra, contribui para as perdas territoriais das forças ucranianas nas linhas de frente. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva com o sininho ativado para receber os próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E se inscreva no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri